E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui uma nova casa para o seu GTA Brasil Pessoa que gosta de fazer uns vlogs aí, vida real, pode estar utilizando, tá? Foi compartilhado pelo site da Equipe Dub Vou fazer a demonstração aqui pra vocês, ó Localização deste novo sobrado com vaga para um veículo É aqui, ó, neste local aqui, ó Este Los Santos Uma casa top, hein? Então, ó, saindo daqui da Grove Street, ó Você chega rapidinho aqui, ó Na, deixa eu ver, essa primeira entrada aqui, ó Eita, vamos Na primeira Deixa Deixa o pessoal passar e logo mais à frente Eita Tá saindo fumaça aqui E logo mais à frente já temos Aqui, ó A nova casa aqui, que é um sobrado, ó Que está até alugando aqui, ó Acho que O pessoal já está até mudando aqui, ó Vamos, ó Vamos estacionar aqui, ó Uma vaga Na garagem Top, hein? Sobradinho Top, hein? Dá até pra ver por fora aqui, ó Vamos Vamos descer aqui E olha só A residência por fora, ó Que legal, hein? Tem uma placa até ali, ó Vende-se essa casa Portão estava aberto Então vamos dar uma olhada aqui, ó Por baixo primeiro Primeiro andar Olha só que legal, ó Tem uma TV aqui, ó Jornal Nacional Treta no GTA 5 Os Troll Então, na cozinha aqui, ó Estilo americano, aqui, ó Geladeira de aço inoxidável Fogão Forno Micro-ondas A pia Olha o fogão como está bonitinho, ó É Temos o banheiro aqui O lavador Aqui o lavatório Aqui o banheiro Bem legal, né? A casa, ó Azulejo Mármore Madeira Textura Na pintura, ó Está muito bem caprichadinho Essa Até no banheiro aqui Tem uns Aqueles Azulejinhos Pequenininhos Quadradinhos, ó Na textura, ó O chão piscado Aqui tudo, ó Olha só Ó Um sofazão chique Tapete ali De pluma Ali de Não sei como que se fala Essa Textura desse tapete aí Mas, ó Azulejo Painel da parede Bem top Casa chique, hein? Janelas Vamos ver lá em cima, ó Subir pelo andar de cima A gente vem aqui Pelo lado de fora E aqui já tem uma escada ali Aqui, ó Tá? Aqui aí é só fazer a mudança Adicionar as coisas no quarto Aqui Isso aqui eu acho Aqui seria o que? O banheiro? Deixa eu ver Aí vem a sala Em madeira Né? Ó A cozinha também aqui Com a pia Pra não precisar ter que descer até lá embaixo Outro quarto disponível aqui E aqui a varanda Olha só Que legal a varanda Pra você Ficar fuxicando a vida dos outros aí, ó Pessoal passeando na rua Beleza, então, galera O link de download na descrição Você vai cair direto aí no site da Equipe Dub Só adicionar a pasta direto no Mod Loader Mod Loader Que você já vai tá funcionando aí a casa É bem leve, tá? É bem leve a residência aqui Olha só Olha aí, ó Olha que top Que chique, hein? Bonito, hein? Beleza, então, galera Então Fui